Oi meus amores, olha só, vocês vão usar o furador, né, o canetão, a tesoura e os palitinhos. Eu gosto muito, muito mesmo de fazer as minhas coisinhas com palito, porque ele fica firme, ele fica bem bacana, né. Ó, vocês vão furar aqui, ó, o furadorzinho, ó, ó, vão furar com o furadorzinho, vão pegar o palitinho, vão fazer tipo um botãozinho, dois furinhos de botãozinho. Não ficou parecendo uma borboletinha, olha só que lindo. Aí vocês vão fazendo e vocês vão encaixando aqui, ó. Ó, elas estão tudo fechadinhas, tá, meus amores? Já, já vocês vão ver o que vai acontecer. Aí vocês furam mais uma. Deixa eu cortar essa, essa não tá cortada não, só ficou só essas coisinhas aí que sobrou, né, meus amores? Vocês vêm e cortam, ó. Eu adiantei bastante, meus amores, pro vidro não ficar muito grande, tá? Se vocês gostaram, vocês curtem, comentam, compartilham, tá? Ficou muito legal esse vaso, tá bom? Esse arranjozinho aqui de tampa de sorvete. Aqueles potinhos pequenininhos, tá? Ó, aí vocês... Ah, já tá curado. Aí vocês vão pegar outro palitinho, né? Aí vocês vão colocar, tipo, um botãozinho, ó. Facinho de fazer, ó. Deve ficar muito lindo, né? Bastante. Bastante aqui, né? Ó. Ó. Olha só, não fica... Deixa eu ver, não é? Você tem que estar fumando assim. Caldo, caldo. Então, meus amores, eu acho que vai ficar muito legal, não vai não? Olha só, que lindo. Não parecem as borboletinhas à noite? Deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Ó. Elas estão todas fechadinhas, tá? Então, olha. Que lindo. Não parecem as borboletas? Muito lindo, né, gente? Como pode, né? Umas tampas de potinho, você imagina. E vai lá e... Meu Deus, é muito lindo, né? Eu sou apaixonada pelo artesanato. Eu sou muito apaixonada. Acho muito bacana. Eu acho muito legal quem faz, né? Quem faz muitas peças de artesanato. Eu acho muito lindo. Mas isso aqui, eu imaginei e fiz, tá, meus amores? Todos esses trabalhos aí meu que tá no YouTube aí, eu imaginei e fiz, tá bom? Ó. E fica assim, meus amores. Se vocês gostarem, vocês comentam, curtam, compartilham. E é assim, é fácil, ó. Só cortar as bordazinhas, ó. Corta essas bordazinhas assim fora, né? E fica assim, ó. Daí vocês riscam. Porque como é transparente, tem que aparecer, né? Né? Tem que aparecer. Aí vocês veem e recortam. Eu quis todo azulzinho assim. Achei mais legal. Esse assim, né? Riscadinho de azul. E é isso, meus amores. Olha que show. Parece borboleta ou não? Diga aí. Olha que lindo. Aí vocês vão lá, compartilham, curtam e comentam, tá, meus amores? E é isso. Um beijo. Tenha uma boa noite. E eu gosto muito de, vez em quando, fazer um arranjozinho desses potinhos. Eu amo muito, tá? Quero que vocês também, vocês puderem me ajudar aí. Compartilhar esse vasozinho, ó. As borboletinhas da noite. Olha que lindo. Tá bom mesmo, meus amores? Olha que lindo. Tchau. O que é isso?